O pessoal do Instagram, hoje eu tô aqui com a Tassi, da Academia Washington de Caloré. Vai falar pra gente das inscrições, o pessoal que quer fazer inglês. Vem aqui pra Academia Washington que vocês estão com as inscrições abertas, né Tassi? Boa tarde. Oi pessoal, boa tarde, good afternoon. Estamos com as matrículas abertas, as aulas já retornam sábado agora, mas mesmo assim o pessoal que ainda tem interesse em se matricular, estamos à inteira disposição. Entre em contato conosco no 3453 1123 ou no 8449 3756 e agora com o 9 na frente, né? Olha que maravilha. Quem? Não esquece, começar 2018 a aprender inglês, viu Tassi? Exato, importantíssimo, não é mais um luxo e sim essencial. Give the first step, dê o primeiro passo for the success, para o sucesso. Tá certo. Same English. Obrigado, viu Tassi? Thank you. Não esquece, gente, falar inglês, aprender inglês é com a Academia Washington, com a Tassi e toda a sua equipe aqui na cidade de Caloré.